E aí, meus queridos? Desculpa, mano, eu não resisti. Não se pode mais fazer a intro em paz. Tudo bem com vocês? Manos, é o seguinte. É, isso aí mesmo. Estamos aqui no Revols 6 novamente, né? Vamos jogar umas partidinhas aqui e ver que merda que vai dar, né, meus queridos? Vamos embora só partida rápida. Esqueci, primeiro tem que colocar o meu querido headset. Tá todo torto, né? Achou a partidinha aqui no mapa banco. Já vamos, cara, já roubaram o meu sled, velho. Difuse, nós brilha difuse também. Cara, nós é um bichão mesmo, o doido. Cara, botou a cara ali, mano. Ô, meu Deus do céu. Olha lá. Cara, ousado, mano. Caraca, que... Mano, eu ia morrer muito aqui, hein? Beleza. Tá aqui embaixo, tô ouvindo ele, tô ouvindo ele, tô ouvindo ele. Entrou, entrou, caralho. Hello. Hello. Ixi, meu vibe. Alô! Meu vibe não tá funcionando no jogo não, fodeu. Bomba de câncer ativada. Aperteu o botão errado aqui, caralho. Burrice. Aperteu o botão errado, mano. Que desespero, cara. Caralho, mano. Os caras são profissionais aqui nessa porra. Tá ali, tá ali, tá ali. Vamos, vamos, vamos comer. Ah, bosta. Vem ensinado. Vambora mais uma partida, né? A primeira partida é sempre essa merda mesmo. Beleza, 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 beleza. Vambora aqui puxar então pra ver. O vídeo é na defesa, né? É, ó. O seu drone achou uma bomba. O seu drone achou uma bomba. Fique alerta. O seu drone localizou uma bomba. Quer ver? Não vou conseguir mais, né? Porque o Zé Aranha me pegou. Olha lá os caras. Fique alerta. O seu drone localizou uma bomba. Era essa a nova vozinha. A nova não, né? O próximo. Já tamo dentro, fi. Pegar na marreta, desarrombado. Onde é que ele tá? Errou! Borreu! Não! Puta que eu pariu, mano. Que merda. Meu Deus, o coração tá como aqui, véi? Boa. Boa, na moral, solta o vídeo aí, véi. Deixa eu pegar ele rapidinho, na moral. Porra. Malvado você, hein? Mantenha a área e as bombas protegidas. Ai! Eu devia matar esse cara, né, mano? Podia, podia, podia. Mas eu vou fazer isso. Tem uma coisa que eu dei. Quando eu tô reforçando, tem 20 mil paredes. Do outro lado, o cara me do meu lado. Eu também odeio isso, mano. Os inimigos localizaram uma bomba. Não gosta, mulher. Bosta. Vou te detectar se continuar nessa zona. Ai, meu cu. Ai, meu cu. Ai, meu cu. Reponda o carregador. Aqui comigo, socorro, socorro, socorro. Aqui! Tá no buraco, tá no buraco, tá no buraco. Boa maestra, ó o bichão doido. Tava sem posição. Tá parado, tá parado. Obrigado. Me dá um tiro aí, me dá um tiro aí, vai. Me dá um cu, vai. What the fuck? Pra quê? Caralho, seu cu é invencível, mano. Não acertou. Agora acertei. Caralho! Você não viu ele caindo, mano? Puta merda, tu é cego. Ah, o vigiú, o vigiú, o vigiú, o vigiú, o vigiú. Brigado! Vou botar a cog nele, filho. Vamos, sniper, sniper. Proteja as bombas. Eita, porra, essa merda de sniper aqui, fudeu, hein, mano. Uma cog na 12, mano. Nunca joguei com essa porra, mano. Vai dar merda. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparado a combater. Aqui atrás, Smoke. Atrás de vocês, Smoke. Preparando, escondo! Os inimigos te detectaram. Eles descobriram. Pô! Nem fuder, cara. Foi até embora do jogo, mano. Vão te detectar se continuar nessa zona. Eles te avistaram. A granada, cuidado! Errou! Se desistir, os inimigos te detectarão. Eles te descobriram. Bota a granada. Sou surdão, seu burro. Vão te detectar se continuar nessa zona. Eles te avistaram. Errou! Morreu! Ai, vai, caveira! Come ele, caveira! Boa, caveira! Boa, caveira! Boa, boa, boa! Aí, caralho! Mano do céu! Mas foi bom. Consegui matar um. A arma dele é boa. Gostei. Se continuar nessa rádio, os inimigos te detectarão. Caralho! Nem fudendo! Aliada bem-sucedida. Tá bom, esse cara na base. Ah, tá. Boa, boa, boa. Caralho! Esse elite na caveira, mano! A caveira não tá sem roupa! Caralho! A caveira não tá sem roupa, mano! Não vou nem falar nada, né? Essa caveira miserável tá por aí, velho. Tá bem, tá bem, tá bem. Bora, que essa caveira miserável tá por aí, solta. Vamos, 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 vamos! Pateou, passou. Puts, mano! Matei o cara ali, velho. Mas ele me matou. Caralho, a gente se matou. Vai, planta e defenda essa porra. Cuidado com a caveira, essa arrombada. A caveira, mano! Vai lá, tá jogando! Ai, que coisa linda! Olha que bonita ela! Boa, mano! Caralho, foi boa, foi boa, foi boa. Será que a gente ganha? Não, não, não. Eles devem ter achado. É impossível não ter achado o The Fuse. Não é possível, mano! Ih, caralho! Não é possível, mano! Meu Deus! O quê? Bomba inimiga desativada. Missão bem-sucedida. Eu planto muito... Vamos para esse SWAT aqui, vamos para esse SWAT! Eu não tenho. Não tem não, não tem não. Vamos com o Luca lá, vamos com o Luca, vamos com o Luca. Entre os cores sem querer! Aqui, a ela de novo! Boa, 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 boa. Passou reto, passou reto! Boa, mano! Isso é foda! Eita! Vai lá no defuso pra mim! Agente das Forças Aliadas. Tá defusando, tá defusando! Vai pra trás! Desativador desabilitado. Não entendi por que ele morreu. Subiu, demaraço, demaraço. Vontade. Vai pra plantar... Tem que sair mesmo, na direita. Boa! Desespero, aquele Bucky, mano. Ela tirava o filho da puta de brava e ia pro lado, pro outro. Caramba, Tatiana já brilhou, filho. Peguei o meu também. Vai, Spawkill aqui. Entraga, entraga, entraga. Vem cá, velho, vem cá. Ó, entõe, entõe, entõe. Delícia, cara! Quem vai se derrar são vocês. É meu, é meu, é meu! Pega, Gu. Não vou estourar nada, sacanagem. É meu! A corrida, pai, pega esse cara, mano. Covarde do Zóio. Já vou ativar aqui, caralho. Salvando. Eu preciso utilizar seu drone pra localizar as bombas. Hehehehe. Vou pelar o sapão, tô dentro, tô dentro. Onde está mais? Onde está mais? Bora! Ai, tomei, caralho, porra! Fique atrás de mim. Que isso? Todo mundo morreu. E eu tudo errado. Morreu! Tá com uma brilha agora? Aí, pegaram pesado, hein? Apelaram agora. Pô, ia dar um seu buceta aí nesse aí. Segura, 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 segura. Morreu! Ah, o cara tava embaixo, me fudendo, mano. Olá, Marilê. Tocou! Errou! Ah, essa mina trae! Ah, boleta! Tô dentro, caralho! Correu! Nossa, não vi o maestro. Vigil, vigil, tá com bug. Tá no frigorifo. Tá no frigorifo, mano. Come aí, com essa 12, vai! Dá-lhe uma! O que é isso? Boa! Inimigos eliminados. Estão aliada bem-sucedida. Aí vem um pouco de adrenalina. Doze defamadores ativados. Que é o rambo, caralho! Caralho, vocês estão com dó do maluco. Vocês estão putos, hein? Ah, não. O comigo é assim, é bala na cara, cara da bala. Opa! Prevejo uma cabeça. Então, um inimigo, ó. Na balita? Tá bom. Vai, filhão! Segundo! Ixi, prendeu a C4? Como assim, velho? Ela prendeu no vidro. Nem foda-se o cara foi pra aí, mano. Revanche, porra! Nós ganha essa porra, caralho! Nós representa! Meus queridos, esse aqui foi o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não esquece de deixar seu like aí e se inscrever no canal se você for novo. Caraca, você viu? Essa troca de câmera. Que troca de qualidade absurda, não é mesmo? Me segue no Instagram, o link tá na descrição e eu vou mandar um salvezinho especial pra vocês que mandam direct lá, beleza? Então, um salve aí para o Felipe Underline Mateus 13, para o Gustavo Duarte, pro Filipinho, pro Clantin Snacks BR e por fim para o Lucas Melo RB. Enfim, meu querido, esse aqui foi o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Deixa seu like e é nóis. Valeu, até o próximo vídeo. Fui. Aqui a gente para. Desliga. Desliga. Obrigado.